Secretaria da Segurança Pública anuncia começo do processo de retirada de detentos do Presídio Central de Porto Alegre. Detran aumenta punições para envolvidos em rachas de automóveis. Tribunal de Justiça Militar aguarda investigações sobre causas de atentado contra o prédio da instituição. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Apenados do Presídio Central de Porto Alegre começam a ser transferidos a partir de junho. Ainda não há previsão de quando o local será desativado. Cerca de 4.500 pessoas cumprem pena no Presídio Central na Zona Leste da capital. Superlotação em uma estrutura precária que agora começa a ter solução. O governo pretende transferir os detentos ainda este ano. No próximo mês, 500 presos devem ser levados para a Penitenciária Modulada de Monte Negro. Em julho, 300 vão para Venâncio Aires. Mas a maioria deve ir para o Complexo Penitenciário de Canoas entre novembro e dezembro. Vai ter uma estrutura nova, uma estrutura tanto para nós fazermos o tratamento penal com escola, com unidades de saúde. Vai ter um atendimento muito bom para trabalho. É outro ambiente. Com o esvaziamento do Presídio Central, o local pode virar uma cadeia pública destinada a recolher presos provisórios. O que estamos avaliando será nessa área onde hoje existe o Presídio Central ou a gente vai construir um outro presídio em uma outra área. Para esse especialista em direitos humanos, a desativação do Presídio Central deveria ter ocorrido há muito tempo. Esta é uma chaga que nós temos. Este é o pior presídio da América do Sul nos dias de hoje. Ultrapassou o Carandiru no pior dos seus dias. Então, nos enche de satisfação ter esta notícia de que, finalmente, vai se começar a esvaziar o Presídio Central, distribuindo presos em outros presídios, o que também é uma excelente política, porque já se sabe, já faz tempo, de que estas megas casas prisionais não funcionam. O que realmente funciona são pequenos presídios. Os motoristas envolvidos em rachas vão ter que se entender com o DETRAN do Rio Grande do Sul. As penas para quem disputa corridas em vias públicas estão mais severas. Mais de 400 condutores autuados de 2009 a 2013 por disputarem ou promoverem corrida em vias públicas ou rodovias serão novamente notificados e poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação suspensa de dois a sete meses. Isso porque a pena para esta infração aumentou. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece um fator multiplicador de 10 para multas de infrações relacionadas a rachas. Agora, o motorista vai pagar R$ 1.915,40. Terá suspenso o direito de dirigir e o carro será apreendido. O processo só é aberto, depois esgotado, todos os processos, as situações recursais do auto de infração. Após isso, o DETRAN abre o processo para suspender o direito de dirigir e isso leva algum tempo e por conta disso acaba demandando, fazendo com que agora o DETRAN passe a estabelecer esses processos de suspensão do direito de dirigir. O Código de Trânsito Brasileiro ainda prevê um curso de reciclagem de 30 horas com caráter educativo e pedagógico, além de aprovação em teste teórico. Em casos de reincidência dentro de 12 meses, a multa dobra. O motorista passa a pagar R$ 3.830. Para o diretor institucional do DETRAN, o valor mais alto deve reeducar motoristas infratores. A pena sendo pequena, ela acaba não desestimulando que ocorram essas infrações que põem em risco a vida. Então, por conta disso, o CONTRAN, o DENATRAN e o próprio Congresso Nacional, na frente parlamentar, eles fazem a discussão de alteração dessa legislação, tornando ela mais rigorosa e também para que, de fato, a gente tenha uma punição, digamos assim, mais visível para todo mundo. E os motoristas concordam com a nova punição? Tem que sentir no bolso para eles aprenderem. Eu acho válido pela segurança, né? Tem que aplicar multa mesmo esse pessoal aí. Essas pessoas que fazem isso aí são pessoas que não pensam nem em multa, não pensam em nada. Os jovens são os que mais cometem a infração dos rachas. Segundo o DETRAN, em muitos casos, os motoristas estão alcoolizados e as corridas acabam em atropelamentos fatais. Os motoristas têm direito à defesa por escrito para recorrer contra as punições. Assista no próximo bloco. Juiz do Tribunal Militar afirma que somente investigação policial apontará causas de atentado contra prédio da instituição.